Apesar do efeito colateral de baixa no começo da pandemia, a demanda retraída vê sinais de otimismo para escritórios, prédios e salas comerciais. Isso pela necessidade de repensar seus formatos, já que a pandemia alterou hábitos e rotinas de empresas e trabalhadores. Negociações foram realizadas para permanência nos imóveis e adequação para projetos novos, com novos serviços e funcionalidades, devem dar o tom nas estruturas corporativas do futuro. O que está acontecendo é que a alocação comercial está estável. No período de março e abril, tivemos muita negociação de aluguel, por conta do fechamento total imposto pelo governo. Depois disso, a situação toda tem melhorado. Temos tido novas locações. Alguns negócios sofreram mais, como, por exemplo, o turismo, as locações feitas para agências de viagens, para academias, para restaurantes. Nós já estamos fazendo ajustes nos prédios existentes, em áreas comuns, em equipamentos, em instalações, em todos os sentidos. Desde espaços mais amplos, revendo a questão de circulação de ar, ou ar-condicionado, ou janelas, abertura de janelas, quando é possível. Mas, principalmente, criando espaços ou ampliando e melhorando os espaços comuns, que são imóveis, prédios para alocação. Porque os escritórios, as empresas, os inquilinos, que são nossos clientes, esses sim, eles estão revisando também, em função do movimento do home office, eles estão demandando menos espaços ou revendo a sua ocupação de espaços, utilizando a sua estrutura de uma forma diferente. A modalidade co-working, espaço de trabalho compartilhado entre empresas, anima quem administra e quem opta por alicerçar sua sede assim, apontando tendências para o local de trabalho. O Brasil tem hoje mais de 13 mil startups em 618 cidades e registra ainda cerca de 1.400 co-workings. Ao mesmo tempo que questões como não pega mais trânsito, a gente otimiza uma série de coisas, a gente, por outro lado, sente muita falta da convivência presencial, que é a base para a construção da cultura da empresa. E como nós somos uma empresa muito jovem, essa construção da cultura, ela vai se dar presencialmente, isso é um fato. A gente passou por um momento bem único, onde houve sim um desaparecimento dos clientes, principalmente as grandes empresas que vetaram a venda dos profissionais. E dos últimos dois meses para cá, a gente encontrou um aumento bem grande, de grandes empresas que fecharam seus escritórios, que estão estudando esse novo modelo de compartilhamento. O nosso modelo, onde as empresas têm a sua sede privativa e o que a gente compartilha mesmo é a recepção, as salas de reuniões, as áreas comuns e a parte dos sanitários. Então, o nosso modelo está um pouquinho mais preparado para esse momento de pandemia. A gente brinca que a Flow Work é um co-working de adulto, onde cada empresa tem a sua sala, a gente não tem aquele open space. Novas características dos espaços imóveis podem ser mais valorizadas a partir de agora. Efeito da quarentena, o distanciamento social trouxe uma gama de reflexos no estilo de vida, em especial no que diz respeito a viver bem todas as horas. Os escritórios, as sedes das empresas, da maioria das empresas, não vão desaparecer. Então, essas reconfigurações já estão acontecendo em muitas empresas, algumas diminuindo, como eu te comentei, a área física. É uma realidade. Nós temos aí como proprietários do imóvel que nos adaptar e talvez buscar alguns novos inquilinos para eventualmente espaço que venha a ser disponibilizados por empresas que diminuíram a sua estrutura, mas elas não vão, dificilmente elas vão sair, abandonar, fechar o escritório físico, dispensar aquele endereço que já está estabelecido. As empresas devem migrar para um modelo híbrido. O que seria isso? Seria ter o escritório um pouquinho mais flexível, onde elas vão organizar que seus funcionários possam vir uma, duas, três ou quatro vezes por semana. As estruturas vão reduzir, é o que a gente está enxergando. E sim, as empresas devem ter escritórios. A gente não acredita que o home office é definitivo para sempre nos negócios. O presencial vai ser importante. Muitas grandes corporações com as suas sedes em partes mais importantes e imponentes da cidade começam a pensar se realmente precisam daquele espaço todo ou se não podem redimensionar essas áreas. Então, acho que isso é uma coisa que deve acontecer ainda e com implicações também nos lançamentos residenciais. Por quê? Porque, havendo mais home office, as pessoas precisam do seu espaço para poder desempenhar suas funções. Tudo que é disruptivo dessa forma, tudo que muda comportamento, no mínimo nos dá insumo para pensar, né? Bom, mas e se a gente fizesse assim a partir de agora? Isso é melhor? Isso é pior? Então, eu acho que as empresas e as pessoas têm a ganhar com essa parada para refletir qual a melhor forma, né? Então, eu acho que as pessoas têm a ganhar com essa parada